Aplausos 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 E as professoras do MIP da escola aos alunos e autores das melhores redações Do quinto ano a integre dará a unha Larisa E também um MIP da escola Aplausos Aplausos Quinto ano, feia a aluna Mariana. E quinto ano, C, recebe a medalha do professor de aluna Milene. E também, o mínimo na escola. Parabéns, podem retornar. Emprega de certificado. Crianças, chegou o momento pelo qual vocês tanto esperaram. Agora iremos coroar todo o esforço que vocês fizeram ao longo do curso. Durante as aulas, aprenderam não somente dizer não às drogas, mas também às alternativas ao seu uso. Aprenderam, inclusive, a reforçar a sua autoestima e a resistir às pressões dos amigos e dos meios de comunicação para o uso de drogas. Com isso, esse certificado não somente atesta a participação no programa, mas também oficializa o compromisso das crianças de resistirem às pressões para o uso de drogas. Passaremos a chamar agora os alunos, juntamente com a sua professora, para que a frente recebam os certificados das mãos do policial proente. Do quinto ano, convidamos a professora Regina. Aprenderam. 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 Aprenderam.